Queridos, eu quero que nós vejamos essa cena lamentável. Beco, você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem. Não dá pena. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Veja, eu falo sobre o comportamento humano aqui no nosso canal. E é lamentável a gente olhar isso. Pessoas que estão querendo gerir a cidade mais incrível que nós temos aqui no Hemisfério Sul e, enfim, do mundo. E esse comportamento. Não é, não há justificativa, não há desculpa pra algo. Mas isso representa a doença que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Uma doença mental mesmo. De descontrole emocional. E nós precisamos refletir sobre isso. Cuidar de nós. Eu não tô aqui pra falar do outro. Candidato A ou B, etc. Eu tô aqui pra falar especificamente de nós. De cada um de nós. Nós precisamos olhar pra isso como um espelho. E entender de que forma isso tá acontecendo nas nossas vidas. Isso é importante a gente refletir. Eu tô aqui. Eu tô aqui.